O deputado Carlos Nader, o deputado Marcos Martins, o doutor Ulisses, o nobre deputado Roberto Massafera, a presença do líder do governo, Carlos Pinhatari também, esse deputado na presidência. Declaro aberta. E o deputado Felino Cardoso, nosso amigo, companheiro, o deputado Carlos Navarro. Castro Navarro. Declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Saúde do período adicional à quarta sessão legislativa da 18ª Legislatura, convocada com a finalidade de 1, deliberar sobre a pauta anexa, 2, proceder oitiva do senhor Marcelo Barieta Soares Viterbo, diretor técnico de saúde do Conjunto Hospitalar do Bandaqui, e do senhor Roberto Cláudio Locher, diretor técnico do Conjunto Hospitalar do Bandaqui. 3, tratar de assuntos de interesse desta comissão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nome do deputado Massafera. É o item 3 que você está vendo? Eu peço vista do item 3 e do item 4. É regimental, excelência, a solicitação. Nobre deputado, fica concedida, vista pelo prazo regimental, a vossa excelência. É regimental, mas lamento mais uma vez. Eu também, excelência. Mais uma vez. Eu também. Uma coisa pública. Denúncia pública. Até isso, não aceitar que compareça aqui os envolvidos disso na Comissão de Saúde. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nome do deputado Carlos Neves. Senhor presidente, o Ministério Público Estadual abriu um processo de investigação sobre o que aconteceu no Iansp. e entendeu que deveria ingressar como ação civil pública, a partir das denúncias e dos fatos constatados. Pergunta, vossa excelência, se na condição de presidente desta comissão, poderia solicitar ao Ministério Público que oferecesse à comissão os elementos sobre o que justificou ingressar como ação civil pública, dado que houve o contrato da Qualicorp e o questionamento de vários dos itens ali em face da estrutura existente no próprio Iansp. Então, pergunto se vossa excelência, na condição de presidente, teria condição de fazer isso, ou se nós teremos que fazer isso mediante uma ação conjunta dos membros da comissão? Sim, excelência, isso pode ser feito e o farei, até porque isso já vem há muito tempo. É um outro governo, a gente precisa ver os novos que estão chegando aí, quais as providências que tomaram também. Mas, no passado, o Iansp deixou muito a desejar. Eu também defendo o projeto que tem nessa casa aqui. Não é o governo que tem que nomear quem vai cuidar do Iansp. Aquilo é uma carteira dos servidores, eles é que têm que cuidar daquilo, resolver aquilo. Então, vou solicitar até para distribuir aos senhores e deputados, para logo que chegar terem as informações necessárias. Bom, item 3 e 4, tem a solicitação de vista, nobre deputada e vice-presidente dessa comissão. Falando ainda do item 3, vou esperar o deputado Itamar Borges cumprimentar o deputado. Oi, deputada Annalise. O deputado Itamar Borges é que chega. Que presidente da comissão de turismo. É sempre bem-vindo a essa comissão. Pois não, excelência, tem a palavra. A nossa vice-presidente. Presidente Edmir, ainda nessa mesma direção, solicitar a vossa excelência que convide a doutora Maria das Graças, hoje superintendente do Iansp, para que esta bancada, esta comissão, possa conhecer também as intenções, o seu trabalho para os próximos anos. Já que não é do conhecimento dos membros dessa comissão, ninguém conhece praticamente a nova superintendente, seria importante que ela viesse falar um pouco a esta comissão, que trabalha de uma maneira tão bem-intencionada, em prol de uma saúde de qualidade para todo o estado de São Paulo. Então, fica aqui a minha sugestão registrada, de convite já para a superintendente vir a esta comissão. Faremos o visto, porque acho que é importante, se todos concordam. A gente convida para que ela venha aqui, se não vier, aí a gente faz um requerimento de convocação. Eu acho que quem não vem à Assembleia, é porque tem alguma coisa a esconder. O meu pensamento é esse, nobre deputada. Qualquer membro do governo que tenha uma função importante, que a gente deseja obter informações, e que aqui não quer vir, é porque tem algo a esconder. Seja de que governo for, de que partido for, por que não vir e dar explicações à cava do povo? Vou fazer esse contato hoje pessoalmente com ela, Excelência. Muito bem colocado. Eu que agradeço, presidente. Eu que agradeço, senhora. Registrar a presença do novo deputado, Carlos de Benes. Muito obrigado pela sua... Pela ordem. Pela ordem, nobre deputado. Eu vou sair de fazer um apelo aqui ao deputado de Massafera, para retirar esse pedido de vista. Não é possível. Uma coisa que se arrasta há tanto tempo, quantas vezes houve chamada aqui para discutir, e, mais uma vez, impedir que se discuta, ou que venham as pessoas envolvidas em denúncias, e que essas pessoas tenham o direito também de se manifestar, ou colocar a sua opinião. Mas eles virem à Comissão de Saúde, que é responsável também de fiscalização de uma entidade tão importante que é o Iansp, que atinge direta e indiretamente a todos os servidores públicos e os deputados, que estão no Estado inteiro com problemas, e que nós precisamos serem esclarecidos e medidas serem tomadas. Não é possível continuar. Então, eu faço um apelo aqui ao deputado Massafera, para que retire o pedido de vista e que a gente vote isso aí. Não é possível. Pela ordem, pelo deputado. Pela ordem, nobre deputado Massafera. Eu gostaria de examinar exatamente esse processo. Estou chegando agora. E é um assunto que eu desconheço. Então, eu tenho como norma, primeiro, estudar os assuntos. Em segundo lugar, me parece, se essa casa se manifestar, qualquer manifestação da casa, qualquer conclusão, vai ao Ministério Público para que abra o inquérito ou abra qualquer ação civil pública contra os envolvidos. Se, nesse momento, esse assunto já está em mãos do Ministério Público, já está ou num inquérito ou numa ação civil pública, eu acho mais uma razão ainda para que eu estude melhor. Então, está mantido o meu pedido. Eu gostaria de fazer o pedido em conjunto, porque, lamentavelmente, nós temos que acompanhar também. Obrigado. O senhor deseja... Em conjunto. Em conjunto do item 3 ou do item 4? Ou 3. Esse? 3. É concedido o visto às vossa excelência, conjuntamente com o nome do deputado Massa-Fera, do item 3. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre, deputado Itamar Borges. Eu estava, na hora que estava cumprimentando a vossa excelência, eu vi que a colega, a deputada Annalise Fernandes, sugeriu para convidar a representante dele. Só que lá mudou. Mudou. O novo superintendente lá é o doutor Polara. A Maria das Graças, ela foi até 31 de dezembro. Então, por isso que o Polara, que era secretário adjunto de Saúde, que foi secretário aqui do município, é quem hoje é o superintendente lá. Pelo menos é o que eu tenho acompanhado aí. Eu acho que podia, não sei qual é... É um convite por telefone? É isso, presidente? Eu não entendi. Excelência, o item 3 da pauta, a solicitação dava o nome dos diretores ou a quem os sucederem na função. Como há um pedido de vista, ele sai da pauta... Desculpe, é exatamente o assunto que você... O que a nobre deputada solicitou, deputada Itamari, que até o senhor veio trocar uma ideia conosco aqui, é se a gente já poderia fazer um contato... Independente do item 3. Um convite informal, conversar, ver se a pessoa deseja vir aqui, fazer uma explanação de como está o IANSP, fazer uma prestação de contas aqui, independente de requerimento ou não. Ah, não gostaria de ir aí sem que viesse algo votado pela comissão. Aí é outro caso. Aí a gente vota o requerimento, faz um novo requerimento. Então, estava no assunto de pedir o visto, eu já entendi a sua sugestão. Ok, obrigado. Pela ordem, presidente. Muito bem colocado, que fica explicado para todos aqueles que estão acompanhando a sessão aqui. Nove deputado Massafera. Eu acho que a colocação do deputado Itamar Borges é bem procedente. Aliás, eu me esqueci de dizer, nesse momento o superintendente do IANSP é o doutor Polara, que é uma pessoa de alto nível e gabarito. Mas eu não li no requerimento que poderia ser quem o sucedesse. Então, ficaria convocado ele pelo requerimento, correto? Quando ele voltar. Eu gostaria de examinar melhor esse assunto. Claro. E que ele também tenha o tempo de estudar o assunto para que venha aqui esclarecer adequadamente. Muito obrigado. Olha, excelência, deputado Massafera, até pela oportunidade, ele conhece tudo lá. Porque ele, quando foi secretário adjunto, eu já troquei ideia com ele, a vontade dele era trazer o IANSP para a Secretaria de Saúde e a Secretaria, não é, nobre, deputado, e assumir tudo aquilo para dar uma assistência melhor aos servidores. Na época era a ideia dele, não era isso, nobre, deputado Annalise? Aliás, é importantíssimo que ele venha e repita o que ele repetiu nesta oportunidade de trazer o IANSP realmente para a Secretaria de Saúde. Quem sabe agora, sendo superintendente, ele possa dar uma parcela de contribuição. fico imensamente feliz com a notícia de ser o doutor Polara. Nem eu sabia. Nem eu sabia. Fico sabendo hoje. Fico feliz e acho que ele não teria motivo nenhum para não vir a esta comissão, porque é uma pessoa competente, capacitada, e tenho certeza que vai dar um direcionamento importante para o IANSP. Mas um motivo para convidá-lo. Pela ordem do nome do deputado Carlos Néder, mas antes do nome do deputado Carlos Néder. A nossa casa anda sem manutenção de ar-condicionado, manutenção de muita coisa aqui, faz muito tempo. Mas, mesmo assim, devolve quase 100 milhões de reais para o cofre do governo do Estado. Economia, muitas vezes, em que pese aquelas pessoas que nos visitam aqui passar por um calor, ou por um frio, ou ter falta de água, etc., etc., etc. A nossa assessoria, o nosso secretário, verificou o plenário ao lado, ele está vazio, com o ar-condicionado funcionando. A pergunta é se os senhores gostariam de transferir para o plenário ao lado. Os senhores concordam em mudar o plenário do lado de lá, ou continuamos aqui? Pela hora, hoje, apesar de estarmos no verão, é um dia típico de inverno paulistano. Acho que nós estamos bem aqui, o ambiente... Nesse momento, está um ambiente agradável e tolerável. Bom, o senhor representa a população que está aqui, os representantes, então vamos ficar aqui mesmo. Não é isso? Mas eu quero deixar registrado aqui que a casa ficou em recesso, parlamentar, todos os deputados, eu sei que a grande maioria trabalhou, que direto, mesmo não tendo o parlamento funcionando, a área parlamentar funcionando, da casa, votando projetos e as comissões, e que nada foi feito para melhorar, quer seja nos gabinetes dos deputados, quer seja nos plenarinhos. Registrar, porque a gente vem pedindo faz tempo, e ninguém resolve. A casa faz um ano e meio que não tem manutenção de ar-condicionado. Aqueles que ligam o ar-condicionado não deveriam nem ligar, porque não sabem nem que bactéria ele está respirando aí na casa. Elevador não funciona, não é, excelência? Nós estamos bem aqui. Pelo amor, senhor presidente. Falta de gestão, não é de recurso, não. Pelo amor. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, eu havia feito uma sugestão de vossa excelência encaminhar o ofício ao procurador-geral de justiça, pedindo informações sobre o inquérito que levou à propositura de uma ação civil pública. Então, eu pergunto à vossa excelência se fará isso na condição de presidente dessa comissão. Sim, excelência, sim, sem dúvida. Então, caso seja feita antes da próxima reunião, peço à vossa excelência que nos encaminhe cópia dessa providência. Faremos excelência hoje ainda. Muito obrigado. Bom, dando continuidade aqui, nós temos itens para ciência. Ciência, nós temos deliberações aqui antes. Vamos lá. Item 1. Projeto de lei 397, 2018, do nobre deputado Gil Lancaster, que institui o Dia Estadual da Conscientização e Controle do Zumbido no Ouvido. Foi relator o nobre deputado Hélio Nishimoto, com o seu parecer favorável, em discussão. Havendo oradores para discutir, em votação, os senhores deputados que aprovam, permanecem como se encontra aprovado. Tem número 2. Projeto de lei 399, 2018, do nome do deputado Gil Lancaster, que institui o Dia Estadual da Conscientização e Controle da Hiperacusia. Isso, o nome do deputado Néder Surkermen, me expressei da forma correta, foi relator o nome do deputado Itamar Borski e exarou seu parecer favorável, em discussão. Havendo oradores para discutir, está encerrada a discussão, em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da ciência, os senhores deputados. Item 5, o senhor Pedro Luiz Pereira, secretário municipal de saúde do município de Pederneira, solicita a esta comissão providência perante a Secretaria de Estado de Saúde, visando a regularização da oferta de exames de endoscopia digestiva, alta e colonoscopia. Item número 6, o senhor José Ricardo Rodrigues Matar, prefeito do município de Igarapava, solicita a relação das entidades investigadas pela CPI das OS de saúde. A TV Globo, neste final de semana, um programa fantástico, mostrou como as organizações sociais vêm atuando no Nordeste do país, inclusive mostrando um enorme desvio de recursos públicos também em outros estados. Então, quero cumprimentar a vossa excelência pela condução que deu a presidência da CPI que investigou as OS, e há um interesse hoje de vários municípios em conhecer a que conclusões essa CPI chegou. Embora estejam publicadas em diário oficial, acho que valeria a pena o envio, pelo menos de um extrato das conclusões da CPI a todas as câmaras municipais, abrindo a possibilidade de que eles obtenham, mediante requerimento, o conjunto daquilo que foi levantado na CPI das OS. Pois não, excelência, vamos fazer. Será que não seria interessante a gente passar por e-mail já para todas as câmaras e prefeituras? Acho que sim. Para facilitar o relatório da CPI, dele já agradecer a todos os membros da CPI, foi uma CPI importante, ajuda importantíssima do novo deputado Carlos Néder, que é médico, conhece gestão, e nos ajudou muito. Inclusive, aquela senhora que veio aqui, de uma OS grande, que houve defesa aqui, muito grande pelo deputado Barros Munhoz, que estava tudo certinho no município de Amparo, foi presa num estado aqui, ela era presidente de uma OS com desvio de um bilhão de reais, não é isso, deputado, se não me falem a memória? Foi a Globo que deu, não é? Sr. Presidente, essa notícia eu não acompanhei, mas são tantas as notícias envolvendo as OS que vale a pena confirmá-la. Gamp, excelência, lembra da Gamp? Sim. Gamp, essa mesmo. Foi presa aquela presidente que esteve aqui, que houve até a defesa por parte do deputado, muito forte, Michele Rosinho, o nome dela. Competentíssima, melhor até do que eu, como deputado aqui, para defender as causas e as de interesse dela. Mas vamos dar sequência aqui, o item número 7, o Sr. Ricardo Manuel de Almeida, vereador do município de Mauá, solicita que essa comissão ajude na renovação da frota das ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU. Então, dado fim aos senhores deputados, nós vamos para o próximo item, que é ouvir o diretor... Pela ordem, presidente. Pela ordem, não. Os deputados, eu estou percebendo na comissão que não tem os itens todos na pauta. O deputado aqui também não tem. Por gentileza, então, que a secretaria no caminho. Agora temos a oitiva, mas, por favor, a distribuição, por gentileza. Então, vamos chamar aqui o representante, o Sr. Marcelo Barieta Soares Viterbo, diretor técnico de saúde do Conjunto Hospitalar do Bandaqui, que já está aqui presente, para que tome assento ao nosso lado direito, aqui, por gentileza. O Sr. Marcelo, nós, de praxe aqui, damos a palavra por até 10 minutos, para que a pessoa que é convidada ou convocada, para que faça as explorações que julgar necessário, depois a gente abre a palavra e os questionamentos aos deputados pelo tempo regimental, e o Sr. responde. Então, se o Sr. puder fazer uma breve apresentação sua, do seu trabalho lá no hospital, há uma preocupação muito grande dessa comissão, em função de tudo aquilo que a gente vê desde 2017 até, há um certo tempo, as manifestações, inclusive, em TVs, de canal aberto, emissoras de rádio, a preocupação com o hospital, já que ele é um dos últimos hospitais com administração direta da Secretaria de Saúde. Então, a gente se preocupa. E houve uma grande discussão no modelo, aqui na CPI das OS, o que era melhor, o que produzia mais, qual era o melhor custo-benefício. Então, a gente precisa entender o que acontece lá também. Passa a palavra à Vossa Senhoria. Obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos. Boa tarde aos novos deputados, ao presidente, gostaria de agradecer, primeiramente, ao atual secretário, José Henrique Guermann, e ao nosso coordenador, o doutor Antônio Jorge. Aqui, entrego às mãos do presidente um resumo sobre os números e as ações do conjunto hospitalar do Mandakí. Me permita, nobre e presidente deputado, corrigi-lo em algumas questões. O senhor falou que o hospital do Mandakí é um dos maiores, um dos últimos sob a administração direta. Sim, o Mandakí, ele é muito grande, ele dispõe de 415 leitos, mas como Heliópolis, Emílio Ribas, Cachoeirinha e Piranga, todos estão sob a administração da Secretaria da Saúde. Citei alguns hospitais, são 14 hospitais sob a administração da Secretaria da Saúde, diretamente, não apenas o conjunto hospitalar do Mandakí. É um dos últimos, não é, senhor? É. Então, esse... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o novo deputado Carlos Néder. É importante precisar as informações, entretanto, o governador João Dória anunciou que pretende colocar todos os hospitais sob gestão de OS. caberá as OS decidirem se querem ou não assumir esses hospitais. Poderíamos citar aqui o Hospital Geral de Guaianazes, São Mateus, Vila Nova Cachoeirinha, e assim por diante. Então, na apresentação de vossa senhoria, seria importante dizer o que vocês têm conseguido fazer e se, eventualmente, o senhor entende que a entrega para uma OS seria recomendável. pretendo abordar isso, o novo deputado e médico, no final. Eu fui nomeado e designado diretor em 22 de agosto de 2018 e assumi no dia 23 de agosto. A Zona Norte, ela tem uma área, uma população de aproximadamente 2 milhões de 260 mil habitantes. E o conjunto hospitalar do Mandaqui, ele, em todos os dados aqui nos gráficos que eu vou mostrar, a média de atendimento no pronto-socorro no ano de 2018 foram 11 mil atendimentos e no ambulatório 12 mil atendimentos. Então, entre ambulatório e pronto-socorro são 23 mil atendimentos mês. média mensal de cirurgia 556, tendo atingido em meses 650 cirurgias mês. O senhor, como gestor, nós temos uma taxa de ocupação hospitalar de 97,7%. E quando o nosso presidente fala que, por diversas vezes, saiu na mídia, isso é verdade. Mas, se nós fizermos uma filtragem, há um jornal do bairro que nós somos realmente tema recorrente. E outros veículos de comunicação também. O pronto-socorro do Mandaqui, como em vários hospitais públicos, ele sofre, além da sazonalidade de atendimento de pacientes, essa grande demanda que eu acabei de falar de uma área de 2.260 mil habitantes. O atendimento, ele é brutal. Nós fizemos o estudo do número de ambulâncias dia que chegam no nosso pronto-socorro. Seja SAMU, resgate, polícia militar, polícia civil. Nós recebemos, em média, 56 ambulâncias dia. No sábado, agora, recebemos 59 ambulâncias. Então, é assim, o Sistema Único de Saúde, ele já está sobrecarregado. Nós passamos por uma brutal crise econômica, onde 12 milhões de pessoas estão desempregadas. Então, pessoas que dispunham de um bom plano de saúde migraram para um plano mediano. As que tinham um plano mediano migraram para um plano muito ruim. E as que tinham um plano ruim não têm mais esse plano. Então, é assim, nós estamos atendendo uma demanda altíssima da população que já era a mais essas vítimas dessa brutal crise econômica que assola o nosso país. Diante de... Um dos temas, falta de médicos. A falta de médicos não é uma situação exclusiva do conjunto hospitalar do Mandaqui, mas sim de todo o Estado. No segundo semestre de 2018, em conjunto com a Secretaria do Estado da Saúde, foram autorizados os chamados CTDs, que é Contratos por Tempo Determinado. Através desses CTDs, foram disponibilizados 107 vagas, contratados 95 funcionários, médicos, auxiliares. Desses 95, 35 se demitiram e nós temos, então, um efetivo de 60 que foram repostos. e nós temos, ontem, o Supremo Tribunal Federal determina por uma ação direta de inconstitucionalidade, com ação imediata e direta, que o CTD é inconstitucional. Então, os profissionais que já foram contratados por esse regime CTD, mantém-se e não se pode contratar mais funcionários por esse método. Temos um grande entrave para a contratação de novos funcionários frente à limitação imposta pelo decreto número 60.449, de 15 de maio de 2014. Ele acaba amarrando a contratação de novos funcionários públicos concursados. Então, quando se questiona por que não se repõe os funcionários, porque, burocraticamente, isso não é fácil. E aí, eu entrego ao deputado as nossas grades, o que foi proposto e o déficit de funcionários que nós dispomos. Quais são, Excelência, até para que todo mundo tome conhecimento, o número do déficit analisado pelos senhores, até, nós vamos distribuir todos esses documentos aos senhores deputados, mas é importante que o senhor colocasse qual é o déficit para a gente entender. Você está com esse papel aí, esse humano do déficit? Só um segundo, não, deputado, por exemplo. Tem mais uma dúvida enquanto a sua assessoria lhe informa. O senhor falou que faz 23 mil atendimentos em que... Mês. 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 E quais são esses atendimentos? Então, assim, esses atendimentos... É consulta, é exame, é cirurgia, o que é realmente... Não, deputado, assim, atendimentos, o que eu falei, ele não inclui, nenhum tipo de exame. Atendimento, ele divide em duas partes. PSA, que é pronto-socorro, tá? Adulto, infantil, ginecológico e atendimentos ambulatoriais. O conjunto hospital do mando aqui é considerado um hospital terciário, um hospital de alta complexidade com uma vocação para casos complexos, cirurgia, neurocirurgia, cirurgia vascular, poli... Poli-traumatizado... O som aqui também anda ruim faz tempo. não é só na saúde que a gente tem problema, né, deputado? Só... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Carlos Neves. Segundo o documento que nos foi entregue, houve aqui a expectativa da oitiva do senhor Marcelo Barieta Soares Viterbo e do senhor Roberto Cláudio Locher. E acho que era importante que ele pudesse dispor aí da assessoria ajudando, se necessário. Então, eu vou pedir para que a doutora Silmara me auxilie. Poderia sentar ao lado do senhor? Exato. E, como eram duas pessoas, eu não sei... já comunicaram... Aqui houve uma carta do segundo convidado ou convocado por essa casa, que é o Roberto Cláudio Locher, que é o diretor técnico 2. Ele acusou o recebimento do nosso ofício e que ele comunica e informa através desse ofício que ele entrará de férias a partir de 1º de fevereiro e que, na data do convite, ele estará em viagem fora de São Paulo. Motivo que ele não conseguirá estar aqui... E a relação hierárquica entre eles? Qual a relação hierárquica? Ele é o gerente da infraestrutura, toda a parte de reparo estrutural, parte operacional, de conserto e funcionamento do hospital. Nobre deputado, eu vou discriminar, não consta a relação discriminada aqui, mas eu faço questão de levantar esses dados. Caminha para a gente. Que prazo o senhor consegue encaminhar? Amanhã? Anda por e-mail ou a gente repassa a todos os senhores deputados? Agora, dá para... Na sequência. Nós temos, diante desses 415 leitos, uma taxa de ocupação de 97%, que é muito alta, nós temos alguns entraves. Quais são esses entraves? Entre eles, nós temos uma alta taxa de permanência hospitalar, nobre deputado. E por que o senhor não consegue gerar mais os leitos? Se você dividir entre leitos clínicos e cirúrgicos, sim, aí fica bom. Os pacientes cirúrgicos conseguem ser operados e ter uma alta mais precoce. Já os pacientes clínicos, nós não conseguimos ter uma alta rotatividade. Temos uma taxa de permanência em média de 9,6 dias. Isso acaba impactando porque pacientes que precisam de cateterismo, pacientes oncológicos, que é um déficit muito grande do estado de São Paulo, pacientes que precisam de diálise, o chamado disc diálise, e pacientes de longa permanência com infecção, nós não conseguimos um hospital de apoio para que possamos reservar os leitos apenas para os pacientes de alta complexidade. É o estado atrapalhando o estado, é isso? Não são as minhas palavras, são dificuldades. Não, são minhas. Se o paciente está lá ocupando um leito, tem tantos outros precisando desse leito, e o que falta é algum exame? Então, em relação... O estado não faz o exame? Não, o estado faz o exame, deputado. Mas faz, mas demora, vai para a cross, para onde vai. Os cateterismos, em média, levam de 14 a 16 dias para que nós os consigamos em outra instituição. A Secretaria da Saúde, ciente disso, via Dante Pazanese, estipulou uma cota inicial de 20 cateterismos a serem realizados no conjunto hospitalar do Mandaqui. Eles não começaram ainda porque nós estamos passando em obra na hemodinâmica, pequenas obras, e, além disso, tem um aparelho chamado polígrafo, que custa por volta de 250 mil reais, que será bancado pela Secretaria da Saúde, fora a verba do conjunto hospitalar do Mandaqui. Então, assim, a ideia é 20 cateterismos mês, inicialmente. Nós já entregamos um estudo com a nossa atual demanda e já fica um pedido meu diante dos nobres deputados, que 30% das emendas parlamentares são obrigadas a ser destinadas à saúde, que, se puderem nos dar um novo aparelho de hemodinâmica para que pudesse ser feito exclusivamente cateterismo, o novo deputado, seria um grande auxílio à região e ao Estado de São Paulo. apenas corrigindo a informação, isso vale para a Câmara dos Deputados. Aqui em São Paulo não há obrigatoriedade de 30%. Não, não há. Na relação com o governo do Estado, em geral, nós temos trabalhado com a ideia de que metade seja para a área da saúde e a outra metade para as demais áreas. Mas esse valor, certamente, poderia estar contemplado no orçamento do governo do Estado, sem prejuízo da nossa colaboração. Outro ponto importante, senhor presidente, foi dito aqui que a taxa de ocupação está acima de 90%. Nós defendemos algo em torno de 80% como sendo mais adequado para diminuir o risco de infecção hospitalar. E, por outro lado, a V. Exª perguntou qual é o perfil do atendimento. Muito provavelmente boa parte desses 23 mil atendimentos diários são casos ambulatoriais que poderiam estar sendo atendidos em outros níveis do sistema. E o mau funcionamento dos outros níveis sobrecarrega o atendimento hospitalar com casos que não são compatíveis com o perfil do hospital do mandaqui. Perfeito, nobre deputado. Agradeço o gancho que o senhor introduziu. Ao longo do ano de 2018, estando eu como diretor, foram feitas sete reuniões entre Estado e município, onde o município abriu uma interlocução muito grande com o Estado e sentamos para tentar equacionar isso. Os pacientes, nobre deputado e presidente, são divididos em pacientes com pouca complexidade e alta complexidade. Não é bem assim, mas eu vou tentar resumir. E esses de baixa complexidade, eles poderiam ser atendidos nas UBS, AMES da vida, que a prefeitura poderia absorver esse brutal número de pacientes e deixando os hospitais de alta complexidade realizarem o seu papel, que é atender os pacientes mais graves. Então, grande parte desses 12 mil atendimentos de pronto-socorro tomam vaga de pacientes que deveriam lá estar. Ou, quando chegam, encontram o pronto-socorro superlotado, que quando fomos vítimas de algumas matérias. inclusive foram implementadas ações de curta, médio e longo prazo no pronto-socorro em termos de rotatividade e gestão hospitalar. Diante disso, o nobre deputado Néder, nós conseguimos, por incrível que pareça, e temos fotos aqui os dias, maca zero no pronto-socorro. Maca dois no pronto-socorro. Até brinquei com outro diretor do hospital, eu vou despachar no pronto-socorro. Porque, apesar de não ganhar plantão extra, eu não estou vivendo no pronto-socorro. Mas, através disso, da interlocução com a prefeitura, da atuação direta, da coordenadoria da saúde, pudemos implementar novas medidas, o secretário nos apoiando, e hoje, o pronto-socorro do Mandaqui é uma nova realidade. O número de pacientes continua chegando, é o mesmo, apesar de conseguirmos ter uma parceria com o município e com o hospital. Cachoeirinha, Penteado e São José, que nos atende e transferindo os hospitais de menor, os pacientes de menor complexidade. Quando também abordado, no tocante aos elevadores, eu ouvi do nosso presidente aqui, que aqui também os elevadores têm problemas. E eu discorri sobre os elevadores. Há um impasse muito grande entre duas empresas, a Thyssen, que é uma multinacional, e uma outra empresa chamada Elevadores São Paulo. A Elevadores São Paulo, que já detinha o contrato, com a Thyssen. A Thyssen disse que não tem como arrumar os elevadores, tem que comprar tudo novo, a um custo brutal, e que a outra empresa socateou os elevadores. estão nessa briga. Enquanto briga, o que a gente fez? Nós compramos com dinheiro do hospital as peças para consertar. São nove elevadores, apenas três neste momento estão identificados. Compramos as peças no valor de 11 mil e poucos reais para que consertasse esses outros três elevadores e que possa ser feito o reparo nele por uma dessas duas empresas que estão brigando entre elas e a secretaria que vai decidir. Mas há coisas que fogem a governabilidade de um gestor. Como é que um gestor vai interferir? 415 leitos, um grande número de usuários, há vandalismo, as pessoas quebram mesmo os botões de maneira proposital e os botões são quebrados porque tem uma vida útil, curta. E, diante disso, duas grandes empresas se degladiando pelo contrato, já fugindo da nossa governabilidade. No tocante à limpeza, informamos que o contrato informamos que contamos com rotinas de limpeza e que houve um problema pontual por sete dias. Por quê? Porque no final de agosto, início de outubro, foi assinado um novo contrato com uma nova empresa via secretaria do Estado da Saúde. Essa nova empresa, quando chegou, fotografaram um banheiro. Esse banheiro estava sujo, só que eu não tinha noção. Eu fui ver quantos banheiros têm um hospital. O hospital tem 90 banheiros. Tinha 89 limpos e tinha um sujo. Obviamente, os 89 banheiros limpos não dão notícia, mas o banheiro sujo dá notícia. Essa empresa foi notificada, ela foi multada e era o que nos competia naquele momento. O senhor está lá desde quando? desde 23 de agosto de 2018. O senhor não nasceu ainda, não deu nem nove meses. Ainda não, nobre deputado. Há um outro questionamento sobre uma emenda parlamentar da ex-senadora Marta Suplicy, atual senadora Marta Suplicy. Essa emenda parlamentar, vocês sabem muito bem, entre propor uma emenda parlamentar e essa emenda parlamentar chegar ao seu local de destino, o hiato que existe. Quando eu cheguei, a emenda parlamentar, a emenda parlamentar, nós fomos atrás dessa emenda parlamentar, haviam pontos burocráticos e esses pontos burocráticos foram feitos inúmeras vezes. chegam a um ponto que nós fazíamos uma correção pedida, essa correção e a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Saúde mandava ao Ministério da Saúde que nos devolvia de volta. No final, chegou em algum momento que nós mandávamos direto via Ministério da Saúde, encortando a conversa. Essa emenda parlamentar de 7 milhões e 800 mil reais foi concluída e no finalzinho de dezembro o Ministério da Saúde deu como ok, como tudo certo. Obviamente, o dinheiro não chegou. O dinheiro, ele foi dividido em duas frentes. 4 milhões para aquisição de equipamentos, esses equipamentos consistem em uma nova ressonância nuclear magnética, nós já dispomos de uma ressonância, teremos uma outra e mais moderna ressonância, um respirador e duas termodesinfectadoras. E os outros 3 milhões e 800, nós dispomos de um espaço de ambulatório muito grande e será destinado a reformar o ambulatório junto com um centro cirúrgico pequeno, para pequenos procedimentos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, em nome do deputado. Presidente, é uma questão importante, tanto em Brasília como aqui, e agora na gestão do ex-governador Márcio França, vários convênios foram assinados. Entretanto, os recursos correspondentes não foram empenhados. Um convênio assinado sem que haja um empenho não vale absolutamente nada. Engana, trouxa. Nós temos uma lei que é a lei do orçamento impositivo, que originalmente foi aprovada em Brasília. Portanto, isso importa em crime de responsabilidade o não cumprimento das emendas que derivam do orçamento impositivo. Gostaria de perguntar ao senhor se, quando o senhor disse que o dinheiro não chegou, ele não chegou porque não houve o empenho correspondente? Eu não tenho condição de lhe responder agora, porque, assim, a finalização de que estava tudo ok da parte burocrática ocorreu no final de dezembro, e agora eu ainda não tenho o porquê que ele não chegou ainda. Senhor presidente, é importante que vocês nos informem que, dialogando com Brasília, se houve ou não o empenho correspondente. Porque esse é um problema que nós vamos enfrentar aqui na Assembleia Legislativa em relação às emendas parlamentares de 2018. A partir agora de 2019, a responsabilidade é do governador João Dória. Entretanto, em 2018, a responsabilidade era do governador Márcio França e, anteriormente, do governador Geraldo Alckmin. E não gostava de pagar a emenda. Portanto, o convênio assinado não garante absolutamente nada. o senhor, como gestor e tendo a expectativa de receber esse recurso da emenda da senadora Marta Suplicy, precisa ter certeza de que houve o empenho correspondente. Nós vamos checar e depois... Checar no Ministério e informa a gente, porque a comissão pode até fazer gestão junto ao Ministério depois para tentar liberar rápido quando... Se for empenhado, quando o orçamento abrir, normalmente vai abrir lá para fevereiro, final de fevereiro. Poder, posso prosseguir? Por favor. Tem um outro polêmico tópico aqui, que é o chamado Conselho Gestor, que acredito que é o motivo que levou mesmo a que eu estivesse aqui. quando eu cheguei lá no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, já havia um despacho da coordenação dos serviços de saúde anterior à minha chegada para que fosse dissolvido esse órgão naquela instituição. Eu não sabia nem do que se tratava, uma coisa ou outra, e fui me interar e estudar a respeito disso. passadas as eleições e haveria necessidade que fosse provocado uma nova eleição desse órgão, e aí eu consultei a coordenação do Serviço de Saúde e a Secretaria do Serviço de Saúde. A Secretaria do Serviço de Saúde falou, está muito claro, segundo uma nova ação direta de inconstitucionalidade, a chamada ADI nº 4.000, proferida e decretada pelo ministro Edson Fachin, este órgão no Hospital Público Estadual, ele é inconstitucional. Diante disto, a minha coordenação determinou o quê? Dissolva esse órgão. Eu não vejo um motivo de questionamento em seguir a Constituição, em acatar uma lei e um decreto de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu vejo humildemente e particularmente um grande problema em não se acatar uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu, como subordinado à Secretaria do Serviço de Saúde, acatei a determinação da Secretaria e, desta determinação, dissolvi o Conselho a mando da Secretaria e da coordenação e publiquei em Diário Oficial. É o que tenho para falar sobre esse assunto. com a janela em Diário Oficial e em Diário Oficial e em Diário e em Diário Oficial